Olho no teu olho Meu rosto sobreposto com o teu rosto A minha face com o teu rosto Fica tridimensional Eu só meduz a praia A minha face com o teu rosto Sobreposto fica tridimensional Ele vem meduz a praia A minha face com o teu rosto Sobreposto fica tridimensional